Em função dos estúdios de Reich, teve aí um indivíduo chamado de Carl Wells, ele teve a ideia de misturar metal, resina e quartzo. Ou seja, a resina e o quartzo são exatamente, absorvem, para absorver a energia, e o metal é um propulsor dessa energia. Então ele chamou essa estrutura resinosa de organite, organite baseado, inspirado na energia orgone. Então o organite é exatamente uma estrutura que absorve essa energia e potencializa essa energia através dessa emanação, porque ela tem os metais, ela tem os cristais, ela tem metais, raspas de metais. Então ela tem essa configuração em cima da tecnologia desenvolvida por Reich e que possibilita exatamente você ter, você pode ter algo perto de você. A caixa orgônica é um grande potencial, é um espaço terapêutico. Eu considero a própria caixa orgônica já um espaço terapêutico. A gente faz aqui, até as crianças aqui em casa estão já se acostumando. A minha neta, a Liz, vem enquanto ia para a caixa orgônica. Os filhos de Aveline aqui, quando estão aqui conosco, estão entrando. Então, intuitivamente, eles vêm enquanto vão para a caixa orgônica. Quando acontece alguma coisa, não, bateu a perna, vai para a caixa orgônica. Eles já estão, assim, naturalmente se movimentando para a caixa orgônica, entendendo que ali é um lugar de cura, e é, de fato. Então, esse processo do organite, depois teve um indivíduo chamado Don Croft, que fez experimentos, ele fez experimentos, ou seja, usando esses conhecimentos, e ele criou, foi ele que criou essa primeira peça de orgônica. Então, o que acontece, o que acontece é que ela absorve, ela é um catalisador, ela é um transformador e gerador dessa energia, dessa bioenergia, que a gente chama de chi, de prana, de ki, a chamada energia vital, que está na natureza, está aqui nesse momento em torno de nós, está aqui nas plantas. Por isso que vocês veem que eu uso muitas plantas, eu uso muitas plantas muito cristais no meu ambiente de trabalho. Nós estamos aqui, eu e a Aveline, estamos sempre cercados da energia. Estou aqui com um pé de pimenta aqui na minha frente, aqui atrás eu tenho vários organites aqui na minha frente, tenho vários cristais. Então, eu estou sempre cercado dessa energia, porque a partir desse conhecimento, cada cristal que eu tenho aqui perto de mim, olha que coisa mais linda, olha o brilho desse cristal. cada cristal que eu estou aqui perto de mim, ele está, é um acumulador, olha só que coisa mais linda, é um acumulador de energia, e ele está emanando energia. Olha essa só da Lita, que coisa mais linda. Então, isso aqui, desde que eu comecei a estudar, desde que eu comecei a estudar, a entender o potencial curativo, então eu já fiz inúmeras experiências, meditações, então eu estou sempre cercado. Isso aqui eu trouxe da Rússia, de São Petersburgo. Olha só que imagem mais linda, tem uma figura aqui dentro. Então, em todo lugar que eu vou, eu vou exatamente buscar... Isso aqui eu trouxe, eu trouxe isso aqui da Índia, é só da Lita, olha só que coisa mais linda. Isso aqui eu uso para fazer os meus mantras, as orações, né? Ó, meu, de Orgonite. Erveline tem um de Orgonite, né? Então, a gente está, na verdade, o que a gente ensina para vocês, é o que a gente pratica, não é assim? Nós não estamos tirando isso, não, porque vocês aprenderam isso agora, não, isso aqui, eu cheguei a fazer até uma parte do curso, é um japa mala, isso aqui é um japa mala que eu trouxe da Índia, de só da Lita, que é uma pedra do terceiro olho. Só da Lita é uma pedra muito poderosa para você fazer meditação, né? Então, eu já fiz muitas experiências com cristais. Eu cheguei a fazer uma parte do curso de Engenharia de Minas só para estudar cristais. Olha só essa calcita, que coisa mais linda, né? Olha só que coisa mais linda, né? Olha só isso aqui, isso aqui eu trouxe da Califórnia, eu trouxe várias pedrinhas assim, aqui tem health, né? Saúde, então cada pedrinha traz uma mensagem. Esse Orgonite aqui ganhei de presente da Laís, olha, esse é um Orgonite também muito legal, né? Então, assim, a gente vive cercado, né? Aqui tem outra que tem a vibração do amor, né? Então, eu chamo isso de amuletos, né? São formas de você, quando você perceber que sua energia está descompensando, você pode usar um, pode se conectar a algo que tenha uma vibração elevada. Então, essas pedrinhas é como se fosse um, eu chamo de frequenciômetro. lembra você de mudar a sua frequência, eleva a sua frequência, sai da negatividade, sai daí. Então, os Orgonites, né? Os Orgonites, eles são esses poderosos catalisadores de energias e expansores de energia, né? E aí, como se fosse um Orgonite, né? E aí, eu chamo de frequência e expansor de energia, né?